Lucas, grava draft! Então pronto, tamo aqui com um draft em busca das cartas impossíveis, as melhores cartas do momento. Sim, por incrível que pareça, eu recebo mensagens assim, Lucas, grava draft, principalmente no meu Instagram. Tipo, eu tô sempre gravando, mas o pessoal sempre quer mais. Então vamo embora, amigos, vamo embora aqui pra mais um dia. Lembrando que o Rumo ao Estrelato geralmente sai 6 horas da tarde, tá? Pra quem tá perguntando. E tá tendo, tá tendo, eu sei que tem gente que não tá assistindo, mas tá tendo. Ó, Mataus aqui, então a gente tem Mataus e Pilos, jogadores com classificação geral alta. Só que a gente quer os caras aí com 4 Playstyle Plus. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar até a gente conseguir, montar times aqui, até a gente conseguir um time, tipo assim, da hora, tá ligado? Com pelo menos uma cartinha com 4 Playstyle Plus, 2, 3, se der certo. Então vamo ver o que a EA vai trazer pra gente. O início até que é promissor, né? 94, 95, 93. Se vier uma cartinha tipo Vini Jr. Tots, também ia pro jogo, né? Também vou pro jogo, porque tô caçando essa carta a tempos e ela não aparece. Mbappé Tots, não consegui até hoje. E vamo embora de fato. Já deixa o like e se inscreva no canal. Olha isso, mano. O Bobear vai sair um time Full Icon, hein? Que ir... Caramba, mano. Vai sair um time Full Icon. Vai, me traz o Cafu 94. Traz o Cafu 94. Caramba, mano. Vai vir time Full Icon. Se a gente conseguir aqui... Nossa Senhora! Putz, eu vou pegar o Cole. Tá, tinha o Mendi e a Cachoe ali que são melhores que o Cole. Mas, cara... Meu Deus do céu! Que isso, mano? De cara, um time Full Icon. Com uma cartinha da Euro. Cara, que isso? É só conseguir um meio campo central Icon. Será que a gente consegue? Agora eu fiquei... Mano... Que que é isso? O Black também da Euro. 4-3-3. Essa Tati 4-3-3 padrão. Parece que ela tá... Ela tá demais. Que que é isso, Donniei? Eu tô amando você. Vamo, tô amando você. 93, 96. É um meio campo central. Ó, vou pegar aqui os melhores, já que a gente não vai usar, né? Bom, vamo embora. Vamo embora. Meio campo central. Se a EA mandar mais algum Icon... Caramba, moleque! Vai ser da hora. Mas eu acho que a gente não vai ter mais essa sorte, não. Eu acho que o banco agora vai ser nerfado. Tá? Não é que mandou mesmo... Meu Deus! Juliana Álvares! Buscas! É muita gente boa, mano! É muita gente boa! Poxa, esse Álvares aqui, eu queria testar ele, hein? Joga de ponta direita. Caraca, moleque! Ele tem 3 plays style plus. Ele pode ganhar o upgrade, dependendo como for a Copa América da Argentina. Que cartinha doida! Mas vou pegar o Buscas. E aí a gente vai fazer um negócio aqui. Ela joga de ponta direita. A gente bota o Figo de meio campo central. Mesmo ele não sendo meio campo central. E aí o Buscas entra na frente. Só pra gente conseguir... Cara, time full Icon e nem terminamos o draft ainda. Que doideira! Mano, que doideira! Nossa, tá vindo muita gente boa. Sério, tá vindo muita gente boa. Manda mais cartinha boa, Donnie. Caraca, eu tô... Não, eu tô chocado. Sério. Eu tô chocado. Gulitão! Meu Deus do céu! E veio o Murciala, mas vamos de Gulitão. Aí o Figo perde a vaga. Cara, que que é isso? Mano! Deu a louca na Donnie. Pulisit94. Mano, não para. Que que é isso? Não para de vir, gente boa. Cruyff 97. O Buscas perdeu. Mano, que... Chocado. Chocado. Com esse time aqui. Não, sério. Tô chocado. E olha que veio carta melhor. Acabei não escolhendo, porque... Botei os Icons pra jogo. Tá? Fui pegando todos os Icons que apareceram. A gente bateu o recorde de Icons, com certeza, nesse draft do UFC. Record geral. Record? Alerta de recorde absurdo. Absurdo. Com certeza. E tudo Icons brabo, tá? A maioria deles Icons brabo. Tirando o lateral direito. Cara, mano. Que que é isso? 94. Mano, eu tô em choque. Eu juro pra vocês que eu tô em choque. Foi aparecendo Icons atrás de Icons. Eu vou até montar outro draft depois pra ver qual é. Mas esse time aqui eu não posso desperdiçar mesmo. Cara, que que é isso, mano? A gente pode melhorar o time. Deixa eu ver o Puscas. Ele faz outra posição? Pior é que não. Tá? O que que eu posso fazer? Free and Pong aqui. Tá? Vai melhorar ainda mais. O Theo na esquerda. Aí o Cole vai pro banco. Cara, quase que deu um 95. Certeza. Ficou por pouco, tá? Ficou por pouco aí no 95. Esse cara aqui da Euro também, ó. Cartinha braba, tá? Mas infelizmente a gente não vai testar ele. Quer dizer, vamos testar no segundo tempo. Em algum momento. Tem Figo. Cara, que que é isso, mano? Que time absurdo. Depois eu vou ter que montar outro draft. Pra ver se tá num dia bom. Ou eu tive uma sorte absurda. Ou a EA deixou o draft overpower. Ou, sei lá, cara. Sei lá, mano. Que que... Mano, a gente conseguiu um time full icon. No total a gente conseguiu 13 icons, tá? 13 icons, mano. Vamos pro jogo. Não tem como. Tênis de quebra veio o melhor treinador. Um dos melhores do mundo. Ancelotti. Simplesmente multicampeão. Treinador do Real Madrid. Olha isso. Caraca. 13 icons, como eu falei. 4 jogadores países baixos, que é a Holanda, né? E 3 jogadores da Premier League. Não tem como rejeitar esse time. Vamos pro jogo. Vamos ver o time adversário. Cara, não consegui ver o ataque. Mas não parecia estar tão poderoso como o nosso, né? É isso que não pode acontecer. Tomar Caio Ribeiro. Ah, mano. Não deixa. Boa bola. Nossa, como é que o Umpamecano pegou essa bola? Na moral. Puxou a perna da onde ali? Ah, eu, hein? E já tinha sido driblado ali, mano. O jogo parece ter uma puxada na bola. O cara tá com o Haaland no ataque. Ai. Qual é a tela? Boa bola. Olha o Kroos. Ele é muito forte. E usa isso com inteligência na proteção de bola. Ah, na hora do chute, mano. Olha a viagem que eu fiz, mano. Nossa, perdeu o gol. Eu dei um presentaço pra ele e ele não aproveitou. Opa. Boa bola no Ronaldinho. O Umpamecano tá jogando bem dele. Falta pra ele. Será que ele vai bater direto? Ele botou o Ned, velho. Acho que é o Ned, velho, ali. Ele mesmo. É isso, mano. Matar os... Boa bola. Será que dá pra pegar? Aí passou. Ó o Cruyff. Ai, defesaça, mano. A gente tem um gulitão aqui que é brabo, né? E é gulitão marcando gulitão. Ai, pra fora. Nosso gulitão ganhou, mas mandou pra fora. Ah, era pro Frimpong, mano, correr. Aí ele parou de correr e acionou. Opa, falta. Mano, não acertou a... Que isso? Se isso não é falta, o que é falta? Boa bola. Ó o Pilo de fora da área. Que defesa, mano. Gulitão. Ai, foi forte. Pouquinho forte. Ah, não, zaga. Boa, meu... Não! Olha o azar, velho. Numa bola ali, prensada. Primeiro que o Haaland ficou livre no meio do lateral e do zagueiro ali. No meio dos dois jogadores. E aí depois uma sorte danada, velho. O jogo tá bom. Os dois times tão jogando bem. Jogada. Croif. Croif. Putz, tá pegando tudo, mano. Ó o Croif. Toma! Empatamos. A gente tava merecendo. Pelo menos um golzinho. Dois golzinhos a gente já poderia ter feito aqui se não fosse o Van der Sarra que tá catando demais. Ó, no segundo tempo botei o Pulisic no lugar da nossa atacante que tava na ponta direita. Onde já temos o Pulisic aqui que é bom. Já tecei esse Pulisic. Boa jogada. Tem ninguém na área, né? Ai, ai, ai. Pulisic. Ah, que sorte que ele tá, velho. Ó o goletão. Quase. De novo ele. Acabou esse jogo é mal, né? Vamos, caramba! Vamos, pô! O Dizali tava muito esperto. Tá muito esperto. Ó o Pulisic. Ó o Pulisic. Caramba! Mano, esse Van der Sarra tá demais. Acantei. Pegou. Ai! Quase de novo. Não. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro... Ô, jogada. Ó o Croif. Ah! Para, Croif. Fique horroroso. Tinha um espação ali. Podia ter corrido mais. Boa jogada. Péu ganhou. Cantei. Vamos lá. Tem o goletão. Caramba! Ele tá merecendo demais, mano. A bola não entra. O Rafa Leão é bravo, mano. Ó. É isso, ó. Uma escapada do Leão. Dois a dois. A gente empilhando chance, não fazendo e o jogo ficando nesse sufoco necessário, né? Cuidado. A bola passou, não podia ter passado. Já vem com a bola. Para aí. Tava pra encaixar essa bola. Ó o Pulisic. Foi bem agora. Vai embora, Pulisic. Martela. Ganha campo. Puxa o ataque. Pode ser o último. Pra tentar a vitória. Frimpong. Ah! O que que fez isso, Frimpong? Foi buscar a bola onde, mano? O que o Pamecano jogou, tá de sacanagem. Ih, caramba. A gente vai tomar um gol no final. A gente vai tomar um gol. Ai, quase. Ô, bola. Ó o Pirlo. Pega tudo, mano. Pega tudo. Ai. Ah, mano. Qual a chance de ele errar uma cabeçada, velho? Bom, a gente vai pra prorrogação. Cara, olha isso. 16 finalizações contra 9, mano. Muito mais posse de bola. Vamos lá. A prorrogação vai ser tenso também. Começa a prorrogação. Haja perna, haja fôlego. Mais 30 minutos por vir. Ah, mentira que ele vai fazer um gol assim. Mentira. Mentira. Ele correu reto, mano. Ele deu o drible. Eu imaginei que ele ia driblar. Eu fiquei com uma taus na frente dele. Mesmo assim, ele conseguiu ficar com a bola. Acreditável, mano. Que golzinho fuleiro. Foi jogada. Olha isso, cara. Esse cara aí tá com uma sorte. Laudrape ganhando o Pulisic. O Laudrape 90 de classificação geral. Jogando na posição errada. Jogo mais injusto de todos. Cara, que raiva, velho. Que raiva. Que que adianta ter um goleiro da... Que é um dos melhores atuais dos jogos. Se o Van der Sarke é bom. Mas, né. O Van der Sarke dele faz milagre de tudo quanto é jeito. Nosso goleiro não faz milagre. Isso que a gente espera de um goleiro bom. De um goleiro de uma carta braba. Ó, meu jogador deixando a bola passar, velho. Ah, agora já era, mano. Dois gols na prorrogação é pra acabar. Cara, o Laudrape tá jogando muita bola, mano. Isso que dá raiva, mano. A cartinha aqui não é tão boa. O cruzamento da confusão. Toca no Van der Sarke. A marcação sobe e chega perto do gol. Cara, que isso? Que cara sortudo, velho. Na moral, mais uma daquelas derrotas horríveis que deveria ter o botãozinho de revanche. Ah, mas eu queria um botãozinho de revanche contra esse aí, mano. Ah, como eu queria. Ele levou uma sorte e o goleiro dele salvou muito. Mas muito ele. Mas muito. Mas muito. Nosso time tava bravo. A gente jogou melhor. Só que, mano, FC é isso, né? Nem sempre. Mesmo você dominando a partida, jogando melhor, tendo mais chances. Chances claras. Não é mais chance assim, mais ou menos. Chance clara. Cara clara. Que era pra ser gol. Às vezes, mesmo assim, você não consegue ganhar a partida. O melhor da partida, inclusive, deixa eu ver, foi o Haaland dele. Fez dois gols. Mas, cara, a gente amassou. O goleiro dele fez a diferença. O Van der Sar fez a diferença. E o nosso goleiro, que é muito brabo, não fez a diferença. Tudo bem. Faz parte. Nosso time tava épico. Mas como eu queria um botãozinho de revanche. Já falei pra vocês. Tamo junto. E até mais.